E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo. Vou esperar só aí um minutinho para todo mundo ir conectando aí. A gente acabou de começar a live aí nesse instante e muito em breve a gente já começa aí o nosso bate-papo, tá? Então a gente está aqui com o artista responsável pela criação aí desses rótulos aí maravilhosos que vocês estão vendo. A gente vai detalhar cada um deles aí de forma individual para vocês verem aí todos os resultados disso aí. Então a gente tem aqui o Jim Amazone, um Parnaioca e o Jim Singofim. Aliás, no caso desse aqui, esse artista inclusive criou o próprio desenho da garrafa. Tem muitos detalhes legais que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então a gente está, na verdade, falando do Tiago Modesto que está aí com a gente. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, por estar aí conosco nessa noite, Tiago. Obrigado. Obrigado vocês pelo convite, por ter me chamado. Fiquei super emocionado, feliz porque é um pouco do reconhecimento de um trabalho também, né? Que eu estou construindo. Então obrigado vocês. Pô, show de bola. Pessoal, acho que a parte importante é o seguinte, mais do que três belas garrafas e rótulos que a gente tem aqui, na verdade tem um case do que acontece quando você consegue realizar esse casamento, né? Entre um artista criativo e dedicado, como o Tiago, uma fabricante de bebidas com a mente aberta, né? Para dar espaço para a criação e uma empresa aí como a CCL para viabilizar tecnicamente essas criações. Então isso aqui que vocês estão vendo é o fruto dessa triangulação, né? E são produtos que, obviamente, a gente vai passar, como falei nos detalhes daqui a pouquinho, né? Desses rótulos aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma giradinha aqui. Eles transbordam, né? Refinamento, exclusividade, esse amor ao detalhe, né? De um artesão. Então veja a importância, né? Do frasco e do rótulo, como eles comunicam que é um produto, que é uma experiência diferenciada antes mesmo de você saber qual é o sabor, né? Eles provocam você a ter esse contato, essa experiência. E isso é o sonho de toda marca, ainda mais hoje em dia, né? Que todo mundo procura algo personalizado, que alguma coisa diferenciada. E muita gente aí que assiste a gente, a Ligada Indústria, sabe o desafio que é, né? Às vezes você sair da caixinha, né? Então, por uma série de motivos, né? Por posicionamento de marca, pela escala da operação, por todo esse tipo de coisa, muitas vezes acaba sendo um desafio você conseguir fazer um tipo de provocação como essa daqui. E como vocês vão ver aí, traz um enorme valor agregado em termos de percepção de qualidade. Então, esse inclusive vai ser um dos assuntos que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente com o Tiago, que é justamente essa relação, né? Entre o processo criativo de um artista, a empresa, né? Como que viabiliza isso, né? Uma troca de informações que pode ser muito frutífera, uma troca de influências, né? Mas antes de mais nada, na verdade, a gente precisa conhecer a história do nosso convidado, o Tiago Modesto. E lembrando, pessoal, que essa live, ela tá acontecendo no YouTube, tá? Então, se você tá acompanhando, por exemplo, pelo Instagram, por alguma outra rede social e você quer fazer uma pergunta e a gente encoraja você a fazer as perguntas aí que a gente vai transmitir aqui pro Tiago responder, faça a pergunta pelo YouTube, tá? Porque a transmissão por onde a gente tá acompanhando aí pra fazer seleção dessas perguntas é lá no YouTube, tá? Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais de você, Tiago. Aqui a gente tem consolidado, né? Como em vários dos seus trabalhos seus, é o resultado de mais de uma década aí seu atuando no mercado do design gráfico, né? Com esse belo tempero aí, né? Esse conciliamento aí entre design gráfico e estilo gravura e ilustração, né? Ou seja, são duas frentes aí até que nem todo mundo consegue conciliar, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente aí a sua história, né? Dentro das artes plásticas, né? Como que começou essa jornada que te trouxe até aqui, né? Então, Juliano, cara, começou de muito tempo, assim. Desde criança mesmo, aquela bela história, né? Aquele clichê. Desde criança eu já gostava, desenhava, pintava a parede do meu quarto, gostava de desenhar bicho, dinossauro, tudo, né? Então, desde ali já tinha essa visão, assim, essa questão estética já, né? Gostava de ver desenho animado, ficava vidrado olhando lá os desenhos, queria desenhar depois os personagens. E aí, quando chegou a hora de procurar alguma coisa pra fazer, né? Estudar, o design gráfico casou perfeitamente. E aí, com isso, também veio, né? Junto com o design, também abriu a minha cabeça pra entender que dava pra inserir também um pouco desse lado do desenho, né? Como também em forma de trabalho e de expressar a criatividade. Então, foi o primeiro design que me deu esse start pra começar a querer realmente produzir um trabalho mais autoral, manual, que acaba tomando uma estética mais artística, assim, né? Com mais personalidade própria minha, né? Então, foi o design mesmo que deu esse start. Mas comecei desenhando muito no computador primeiro, fazendo ilustração, desenhava em vetor. E aí, chegou um momento que eu cansei um pouco, porque era trabalho no computador, desenho no computador. E aí, pensei, pô, preciso procurar alguma forma de sair um pouco, né? Me conectar com uma coisa mais manual, artesanal. E aí, comecei a pesquisar, ver possibilidades. E a Chilo acabou surgindo como uma técnica perfeita, assim, pra mim. Porque eu já gosto muito dessa estética que é muito explorada na gravura de cordel, assim, né? Uma coisa mais regional. Então, quando eu vi a técnica, né? Da Chilo, eu falei, pô, é isso que eu quero. E aí, comecei a estudar, né? Comecei a... Não é um processo que você consegue fazer, assim, de casa. Você precisa aprender a técnica direitinho, né? E aí, comecei a fazer. E aí, até agora, não quis parar mais, né? Virou a minha forma de me expressar, assim, artisticamente. Além também das ilustrações digitais que eu continuo fazendo. Foi bem curioso isso que você contou. Porque eu, de verdade, não esperava. E é mais uma ligação curiosa sua, né? Você começou no digital e aí você buscou esse trabalho manual, especificamente falando da xilografura, né? Que é uma coisa rústica, orgânica, extremamente tradicional, né? Então, é muito curiosa essa ponte, né? Você buscou voltar aí pras origens do processo artístico da coisa mesmo, né? E aí, até te perguntar de curiosidade mesmo, né? Sobre esse processo criativo na criação artística, na xilografura em específico. Porque é um processo que ele te entrega um produto bidimensional, né? Mas você tem essa profundidade do entalhe no processo de você fazer. Então, qual que é... Explica um pouco essa diferença de você fazer uma ilustração, por exemplo, à mão ou mesmo, enfim, na forma digital e você literalmente escavar, você entalhar uma ilustração. É, cara, são vários processos, né? A gravura, a xilo, principalmente, ela tem etapas, né? Primeiro, você tem que pensar o desenho. E aí, você tem que pensar que esse desenho, ele tem que funcionar, né? Porque é como você falou, é uma coisa manual. Você tem que... Você usa uma ferramenta específica que ela não... Você não consegue fazer tudo com ela, né? Tem as suas limitações. Então, você tem que entender primeiro o que dá para fazer, o que não dá. E aí, você tem que bolar o desenho e aí, depois, você tem que passar isso para essa matriz, né? Que pode ser uma placa de MDF, pode ser PVC. Tem gente que faz em vários lugares. Dá para fazer em papelão, dá para fazer em borracha. Você vai escolher qual é a sua matriz, né? Que você vai querer trabalhar e aí, você vai ter que passar o desenho para ali, né? E aí, já entra o primeiro desafio, que você tem que espelhar o desenho. Se você fizer o desenho normal e você imprimir, você vai ter o desenho espelhado. Então, você tem que espelhar primeiro ele, né? E aí, você vai ter todo esse processo que é bem cansativo de você talhar. Dependendo do tamanho, né? Eu faço matrizes grandes de 60 centímetros, né? 70 centímetros. Então, tem esse processo todo do entalhe. Você usa uma ferramenta específica, né? Que se chama goiva. Você vai cavando, 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 cavando. Aí, depois disso, você tem que botar para fazer a tinta, entintar essa matriz, né? E aí, imprimir. Aí, você pode imprimir numa prensa, você pode imprimir na mão, com uma colher de pau, né? Depende de como você vai querer trabalhar, né? E aí, você tem que ver qual é o papel, qual é... Enfim, são vários processos para você conseguir chegar naquele resultado que é o papel impresso, né? Mas, antes disso, tem muita coisa. Sem dúvida. E vou falar uma coisa. A gente falou, então, do digital, a volta às raízes, né? A partir da gravura. E aí, como que foi essa transposição do mundo das artes plásticas para as embalagens? Como que começou? Isso foi um desejo seu? Isso veio até você? Como que isso foi ganhando representatividade aí na sua carreira, no que você faz? Conta um pouquinho dessa história, essa transição para o mundo das embalagens, dos rótulos. Eu cheguei num ponto, assim, da minha carreira como designer que eu fiquei um pouco perdido, assim, né? Porque eu não sabia por onde seguir, qual caminho eu queria seguir. E sempre falavam, ah, você é mais artista do que designer, você é mais artista. Eu falava, não, cara, eu misturo as duas coisas e eu acho que tem um caminho aí, né? E aí, quando eu descobri realmente esse universo, o rótulo da embalagem, que veio muito através do próprio Amazonigin, que foi o primeiro projeto maior que eu peguei, que era um projeto inteiro, né? De criação, antes eu tinha feito já alguns trabalhos para clientes menores, amigos, fazia rótulo para cervejas, produtos menores, assim. E, então, já estava vendo ali que, pô, dá para misturar, dá para pegar uma vertente mais artística, uma visão mais focada para a ilustração e trazer para essa mídia que envolve o design também, né? Então, quando eu descobri isso, falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu vi, pô, dá para misturar. E tem dado certo, assim, essa mistura, realmente, dessa visão artística, dessa pegada artística do desenho com a criação das embalagens. E é uma coisa que, no fim, a sua carreira fez toda a preparação do cenário para isso, né? Então, essa mistura, né? De você ter essa capacidade de organizar essas informações, mas, ao mesmo tempo, você ter essa liberdade artística, é justamente o que produtos como esses daqui precisam, né? Então, é bem curioso como, de forma não intencional, você foi se preparando para o que a gente está vendo aqui hoje, né? E antes da gente começar a falar individualmente aqui sobre cada rota, sobre cada garrafa, que você contasse um pouquinho para a gente aí como foi a experiência de ter uma gráfica como a CCL, como parceira, nesses projetos, né? Nessa via de mão dupla, essas questões técnicas, né? Dos detalhes, de coisas que você pode eventualmente ter demandado. Como que funciona aí? Como que funcionou essa parceria? É essencial. É essencial porque o designer, ele sabe fazer ali o visual, mas, às vezes, ele não sabe todo o ferramental que precisa para aquilo se tornar viável, né? E aí, junta as duas coisas, né? A funcionalidade, que o design é isso, é a funcionalidade e a beleza, né? Então, a funcionalidade, nesse caso, é muito mais ter esse contato com a gráfica, com a CCL, para eles falarem, olha, isso aqui é viável, isso não dá para fazer, isso aqui não vai ficar bom. E a CCL sempre ajudou muito, 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 muito nessa criação, dizendo o que poderia funcionar, dando dicas, sabe? Eu sinto, assim, que a CCL participa junto do projeto, sabe? Eles entram juntos e vão criando. E é por isso que eu sempre gosto muito de trabalhar com a CCL, porque eu gosto dessa parceria, sabe? Dessa junção do cliente, do designer, a empresa que vai imprimir, né? Então, eu acho, assim, que é essencial para qualquer cliente, qualquer pessoa que estiver querendo produzir um produto, ter essa conexão com o local que vai fazer a impressão. Porque se você não tiver uma boa relação, se você não tiver um contato direto ali, não vai dar certo. Vai ser aquela coisa de fornecedor, está aqui, o valor é esse daqui, e fala, putz, você está viajando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai nivelar para o marco, né? É. Perfeito. Vamos, então, falar agora sobre as artes de cada um deles. E lembrando, pessoal, que, mais uma vez, a live está acontecendo no YouTube. Se vocês têm alguma pergunta, mandem pela live do YouTube. Se você está acompanhando, por exemplo, no Instagram ou em alguma outra rede social, a gente está com mais perguntas só pelo YouTube, tá? Então, vamos começar, inclusive, pelo primeiro grande trabalho que você falou, né? A Masa Nidin. Olha só, putz, é realmente muito, muito legal. E foi premiado, inclusive, né? Grandes Cases de Embalagem 2017, né? Então... É, ganhou Grandes Cases e ganhou... ganhou um outro prêmio também, cara. De embalagem também. Eu não me lembro agora qual foi. Sim, vendo aqui, de fato, dá para entender por quê, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês no detalhe. E dá para ver aqui que a gente tem esse papel especial, né? Que dá esse aspecto envelhecido. E o legal é que esse foil dá um contraste oposto, né? Dá uma vida, né? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não sei se a luz vai conseguir pegar, mas que a gente tem aqui um verniz relevo e alguns elementos com uma gotinha aqui. Esse... O próprio logo, o logo, né? Da Amazone. Então... E aqui atrás, aqui sim, acho que dá para ver, né? O contrarótulo que tem esse efeito de vitrofonia. Você tem, inclusive, a gotinha que está na frente, ela está aqui atrás, né? Com esse... Exatamente. Muito, muito, muito legal mesmo. Mas vamos entrar nos detalhes artísticos agora, Tiago. Conta para a gente aí como que nasceu esse projeto na concepção mesmo, né? Ou seja, o marco zero, né? Putz, queremos fazer um gin determinado tipo, determinadas inspirações. Como que você entrou nesse projeto? Como que foram definidas essas referências artísticas? Detalha para a gente aqui. Deixa eu posicionar aqui a garrafa aqui no vídeo aqui. Qual é a câmera aqui? Boa. Conta para a gente aí como que nasceu e evoluiu esse projeto. É, como eu falei, o Amazone, ele foi o percussor, assim, né? Que me abriu realmente as portas, abriu a minha cabeça realmente para esse mercado. Aconteceu por acaso, assim. E aí a gente criou uma parceria mesmo, amizade mesmo, né? E, pô, são dois sócios, né? Um dos sócios é artista plástico também. Então, ele já veio conversar comigo até pelo meu trabalho, ele tinha visto, né? Ele veio conversar comigo e aí já tinha a ideia de fazer um rótulo bem trabalhado, com uma pegada, um carinho especial. ele já tinha a ideia da garrafa, né? Ele já estava pronta, assim. E era mais criar realmente o visual, né? Tipo, nesse caso, né? Era criar o visual. E aí eu sentei e comecei realmente a pesquisar, porque, como o nome diz, Amazone, né? Faz referência à Amazônia. E aí eles, o tempo todo, não queriam seguir com aquele caminho mais clichê, sempre que alguma marca vai falar disso, sempre usa, sei lá, o Marara, o Mico Leão, enfim, eles não queriam nada disso. Eles falaram, cara, é a Amazônia, mas é a Amazônia surreal, a Amazônia, né? É a nossa cara. E aí, aquele processo todo de pesquisa, né? Estudo de qual caminho vai ser. Comecei a pesquisar muito sobre lendas indígenas, né? Adentrei nesse mundo aí, que foi o que gerou a ideia para criar esse universo visual, né? Que são as mãos ali, é o rio, né? As nuvens que estão ali em cima, o peixe que está em dourado ali em cima. Isso tudo veio de mitologia indígena, contos, histórias. Então, ali surgiu a ideia, entendeu? Antes de ver referência de qual caminho eu ia seguir, eu estudei qual era a ideia geral para criar um mundo, né? Porque a marca no produto, ela não é só a embalagem, ela tem que ser 360, ela vai para 300 coisas, né? Então, precisa ter um universo, uma identidade visual criada que seja rica, que tenha várias frentes, possibilidades, né? Então, assim, o start foi esse, assim, Amazônia, mas sem cair no clichê, a gente é um produto prêmio, a gente quer falar do Brasil, a gente quer enaltecer o Brasil, a gente quer também ser visto lá fora como um produto prêmio. Então, e daí surgiu toda a ideia que gerou o rótulo. E é muito legal. E, aliás, um detalhe que eu deixei passar aqui é justamente... Fecha bem aqui, ó, nessas nuvens aqui que a gente tem uma textura, né? Muito legal, muito delicada. Deixa eu passar a parte aqui da... Estava escondendo aqui atrás. Agora, assim, fecha bem em cima dessas nuvens aqui para mostrar esses detalhes aqui, né? E aí, isso tem alguma referência, esse tipo de traço com o xilogravura, Thiago? Qual que é a referência que você usou aqui em termos de criação? Tem, tem. Tem muita... A estética visual dele, ele se influencia muito na gravura em metal, que é uma outra técnica de gravura, né? Ela tem essas rachuras, várias enciclopédias antigas, desenhos antigos eram todos feitos assim, né? Você tem uma placa de metal que você consegue, usando ácido, usando químicos, ali você consegue revelar a imagem. Ah, por isso ele é acústico, né? Ele fica mais áspero, né? Sim, sim. E ele tem... E ele... A característica desse traço, lá no começo, né? Tipo, antes da era digital, na era impressa mesmo, era de ter esse traço mais rachurado, de bico de pena, como chamam também, né? Então, para trazer esse ar mais... mais premium, assim mesmo, e também trazendo um pouco dessa questão vintage, né? Porque a garrafa, ela lembra muito essas garrafas antigas de... Com medicinal, né? Com medicina, assim, né? Que faziam, tipo, infusões medicinais, coisas assim. Então, para casar com isso, a gente quis procurar também um traço que também comunicasse isso, né? E aí, por isso, a gente foi por esse caminho, desse traço, realmente mais com essa influência antiga, assim. O traço e as cores também, né? Realmente lembra bastante aqui. É. E aí, não, a gente não queria trabalhar com muitas cores, porque ia acabar... Não sei, acho que ia tirar um pouco desse ar, porque a ideia realmente é para que ele pareça que ele foi impresso manualmente, assim, que alguém... Um cara lá no século passado pegou o papel, pegou a matriz, botou na prensa dele e fez o rótulo, entendeu? Eu não sei se é proposital, mas o que me lembra muito quando a gente olha aqui o rótulo, me lembra muito os livros, né? Da antiguidade, que tinha toda aquela decoração em volta, né? Nos cantos ali, né? E aí você tinha, enfim, o texto no meio. Me lembra bastante esse trabalho que foi feito todo no entorno, né? Então, isso transborda, né? Esse sentimento de antiguidade, né? Exatamente. A ideia foi essa. E aí não dá para você trabalhar com muitas cores, né? Porque você pensa, naquela época, era muito mais fácil trabalhar com uma cor só. Então, por isso também vem a ideia de usar só uma cor. E a gente escolheu o azul marinho, né? Uma cor profunda, assim, que dá um ar profundo. É uma estética de água, né? Uma cor de água, mas uma cor de água ali meio misteriosa, né? Acho que nesse rótulo tem muito mistério, assim, sabe? Tem muita coisa para você descobrir. Tem o peixe ali no... Em cima ali, ele tem toda uma história, um conceito por trás, né? Ele está ali destacado, ali em dourada, sabe? Ele é muito importante, sabe? Cada elemento desse rótulo, ele tem uma importância, assim, enorme, até porque, né? Como eu falei, um dos sócios, ele é artista plástico, então ele foca em todos os detalhes, assim, ele queria que tudo tivesse um significado. E aí casou perfeitamente comigo, porque eu também sou assim. Meu trabalho também é, assim, cheio de simbolismo, né? Então, aí a gente trouxe também esse simbolismo para a garrafa. É muito legal ouvir você contando essa história, esses detalhes todos. E, de fato, é muito legal, porque aí você começa a prestar atenção na... Porque a forma como foi conceituada, na verdade, já captura o seu olho de longe, né? Você já vê que é alguma coisa diferenciada, né? E agora, conhecendo as inspirações, né? Ou seja, você fez todo esse trabalho aí de exemplar, né? Você fez toda essa pesquisa, pôs todos os ingredientes na mesa antes de fazer o primeiro traço. Exatamente. Então, a gente fez a contextualização toda do conceito antes de sair fazendo e tudo mais. Então, a gente tem aqui um conceito muito maduro, né? Porque ele nasce dentro dessa contextualização feita de forma adequada, né? Então, é... Não à toa aí é um rótulo premiado, né? Um trabalho muito legal. E aí, porque você fazendo essa pesquisa primeiro e aí, entendendo qual é o universo que você vai querer trabalhar, isso vai guiar toda a sua criação. Tudo que você for fazer depois, você não vai ficar perdido mais, né? Porque design, você tem 300 referências, 300 possibilidades, e não é ficar... E aí, você vai ficar lá procurando referência, né? Rolando lá o mouse, vendo várias referências, sabe? E aí, quando você realmente define qual é o universo visual, o universo que vai ditar qual é a estética do produto e qual é as possibilidades que vão gerar. E você consegue realmente construir tudo de uma forma mais fácil e fica muito mais rico. Muito mais. Sem dúvida. Duas coisas que eu queria aqui pontuar. A gente tem aqui, ó, essa... A Rio Negro, né? Da Amazon, que tem esse trabalho diferenciado, né? Esse visual mais dark aqui, né? Com esse foil em cobre, né? E outra coisa que eu queria pontuar, queria comentar, que é bem interessante, que liga bem com a sua própria carreira também, é que você não só fez aqui o rótulo, no caso da Amazon, mas também você fez o website inteiro dos caras. Então, todas as partes de comunicação, você fez uma coisa realmente de uma ponta a outra, que liga bem com essa ideia de ilustração e design gráfico, né? Exatamente. O site, ele vai pelo mesmo caminho, cara. É um site comum, tanto que ele começa de baixo para cima, geralmente o site começa de cima para baixo, né? E como faz sentido, né? Porque tem as mãos ali, aí os brotos vão nascendo da mão, vão subindo, né? Guiando todo o site para cima. Então, está tudo amarrado, assim. Como eu falei, é uma visão 360, assim, para construir o universo visual mesmo. Sim. Muito legal. Vamos agora para passar para essa próxima, esse próximo produto aqui. E esse aqui tem coisa mais interessante ainda para a gente falar, né? Que esse aqui é o... Vou mostrar aqui para a câmera aqui. Olha aqui. Deixa eu deixar um tempinho aqui no detalhe. Pessoal, esse aqui é mais um GIN, né? De categoria premium, destilado também, né? E a Alambique de Puro Cobre. Foi lançado em março desse ano. Então, é um produto realmente bem novo e é um produto de produção bem artesanal, né? Produção de pequena escala, né? Uma coisa interessante que eu vi aí pesquisando sobre esse GIN é que a Be Wild Studios possui a sua própria plantação de botânicos, né? Então, dá para ver que os caras têm muito amor envolvido, muito capricho no detalhe. E aí, como eu falei no começo do vídeo, né? Se você tem todo esse amor ao produto que você faz, você precisa, no final, você ter alguma coisa que transmita esse valor, né? Esse amor ao detalhe quando o cara está vendo na prateleira e aqui que a gente está vendo. E aí, nesse caso aqui, se vocês não se recordam na introdução, vocês não estavam acompanhando, o Tiago fez a conceituação também da garrafa, né? Então, aqui a gente tem um produto ainda, uma participação ainda maior aí do Tiago, né? Então, aliás, eu queria começar até o bate-papo sobre o single fee falando sobre isso aí, Tiago, porque isso aqui é mais do que um rótulo, né? Isso aqui é um recipiente, né? É o suporte mais dimensional e que tem uma necessidade ergonômica, né? O utensílio, né? Então, como é que foi o processo de criação disso aqui, da garrafa? É, como você falou, realmente ele vai além um pouco, né? Porque tem questão de funcionalidade, né? Você vai fazer uma garrafa, você tem que pensar se ela vai ter uma boa pegada, né? Para o barman poder mexer nela. Não adianta você fazer também uma garrafa cheia de formas, né? Sinuosas, e o cara vai lá. Porque quem usa a garrafa, né? Quem é o porta-voz da marca de bebida geralmente é o barman que está ali no bar fazendo os drinks, né? Então, tem que pensar nisso. E aí o processo é um pouco mais delicado, mais trabalhoso, mais demorado, né? O processo de uma feitura, de uma garrafa, ela envolve várias coisas, né? É como a gravura. Você tem que pensar primeiro, depois você vai fazer o molde, você vai estudar como é que vai ser isso. E eu preciso entrar outras pessoas, né? Pessoas com outras expertise para dar forma a isso, né? No caso do single thing, eu construí toda a ideia conceitual de como seria a garrafa, essas ondas, por que das ondas, né? E tipo, onde iria entrar relevo, onde não ia. E aí a gente, né? Em parceria com outra empresa, que é focada mais na construção do molde mesmo, do vidro, né? Eles auxiliaram, como a CCL auxilia a gente também na produção do papel, né? Essa empresa também auxiliou na criação da garrafa, como que poderia ser, o que a gente precisaria mudar, o que precisaria adaptar para ser funcional, para eles conseguirem produzir. Porque como a gravura também, de novo, tem limitações, não dá para você fazer tudo. Sim. E aliás, e aí é justamente isso, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma... Onde tem um rótulo, a gente vê que não tem as ondas, né? Justamente para você garantir a aderência, né? Então, houve todo esse cuidado. E a garrafa tem muito detalhe interessante mostrar para vocês aqui, ó. O fundo aqui, em forma de sol, a gente tem uma quilha, aqui ó, quase invisível. Esse aqui acho que é até difícil de captar, né? Então, tem um monte de detalhezinhos. Tem a inscrição aqui, Stoke Inside, né? Stoke aqui, uma gíria aí do mundo do surf, né? Então, e isso é uma coisa muito curiosa, aliás, né? Um gin que conversa diretamente aí com o mundo da cultura do surf, né? A demanda artística veio daí, né, Tiago? Aliás, o nome, assim, golfinho é de um tipo de branca, né? Geralmente é um longboard, que tem uma quilha só, né? Então, como, agora vamos de novo, fala para a gente aí sobre como foi esse processo de criação, como que os caras chegaram em você, e é uma coisa muito curiosa, né? Fazer um produto, uma bebida, um gin, né? Que conversa com o mundo do surf. Como que foi esse desenvolvimento? Esse foi outro desafio, cara. Foi outro desafio porque, como eu falei lá, desse universo Amazônia, assim, que geralmente as marcas acabam caindo num lugar um pouco comum, assim, o surf, então, você, né, o que é surf? Qual é a estética do surf? Você tem surf dos anos 80, aquele surf todo colorido, você tem surf, sabe, você tem vários caminhos que você pode seguir. Então, eles já vieram para mim com essa ideia de, cara, a gente quer homenagear o surf, até porque o nome da bebida presta homenagem a isso, a gente é surfista, a gente, né, quer trazer um pouco disso, mas a gente não quer colocar uma prancha no, né, uma coisa assim, uma... Normalmente evitar o clichê, né? É, evitar o clichê, porque já tem muita coisa assim, a gente não quer, sabe, não é esse o lugar. Então, assim, vamos pesquisar o que a gente pode construir. E aí volto a, né, que esse mesmo processo de pesquisa, estudo, né, como a gente vai trazer o surf, o que é o surf, quais são os elementos que envolvem o surf, né, água, água salgada, mar, e daí você vai trazendo coisas, né, a gente chegou nessa forma para o símbolo, que é uma deusa, né, uma deusa surfando ali, porque eles queriam trazer também esse caráter mais de simbolismo, mistério, assim, né, e aí durante a pesquisa aqui, a gente, eu consegui chegar nessa forma, né, e aí com toda a ideia por trás do porquê da deusa, né, botar ela segurando ali, ela está segurando em uma mão um botânico que faz parte do gin, e na outra ela está segurando a garrafa, representando que aquele líquido ali, ele é sagrado, sabe, é um detalhe pequenininho ali, você vai ver, em uma monta, uma garrafinha, na outra o botânico, e aí a gente tem esses elementos, assim, que fazem uma moldura ali, tem uma lua, tem um pôr do sol ali, esses elementos são misturados, eles são misturados com uma ideia de alquimia, assim, né, um é o símbolo da água e outro é o símbolo do sal, que era escrito, assim, na alquimia antiga, então, de novo, muito simbolismo por trás para comunicar e aí você vê, tem o surf, tem a onda ali, tem a prancha, tem uma pessoa surfando, mas é outro caminho, assim, vai para um outro lugar, né, acho que é essa busca da personalidade mesmo, você se destacar, se diferenciando, né, porque o universo já existe e aí você tem que realmente destrinchar, até assim, cansar, onde está o lugar que ninguém foi ainda, entendeu? Sim, buscar, e o resultado ficou algo extremamente sofisticado, né, e aqui, no rótulo, a luz vai conseguir captar, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês, ele tem um relevo, aqui, esses símbolos, né, de lua, terra, ar, e dão esse toque de sofisticação que é tátil, né, tem um relevo aqui, e aqui no título mesmo, né, do single fin, a gente tem aqui esse verniz, a gente tem esse brilho, né, o verniz tátil aqui, muito, muito legal, então, novamente, né, então, aqui a gente tem uma uma solução totalmente diferente do Amazon, mas uma metodologia parecida, né, de você buscar evitar o clichê, de você trazer, buscar incorporar sofisticação, né, sem ir para o caminho mais comum, né, então, normalmente, fica um produto sensacional, né. E tudo tem um conceito, né, tudo tem um porquê, né, essas ondulações aí, elas meio que são inspiradas, né, quando você está em alto mar, assim, você não tem aquelas ondas grandonas, né, como você tem na praia, você tem aquelas ondulações mais suaves, né, então, daí que a gente tirou a ideia de fazer esse, relevo, e aí ele tinha que também ter o espaço ali para entrar o rótulo, então, foi tudo pensado mesmo. E tem um detalhe legal nessa garrafa, além do processo todo do rótulo, né, o verniz, tudo isso que dá um ar mais premium mesmo, a garrafa, ela teve uma cor no vidro, ela, né, o vidro era transparente, a gente colocou um tonzinho de bege, assim, bem sutil para a garrafa, quando você olha o líquido, parece que o líquido, ele é amarelado, mas ele é diferente, entendeu? Estou colocando aqui, dá um close aqui, do lado aqui da parnaioca, dá para ver bem a diferença de tom do vidro aqui, assim, o fim é levemente amarelado, interessante, e olha que engraçado, nem tinha percebido, e isso dá um caráter até mais antigo, né, também, e era para trazer a ideia de sol, de areia, né, de água do mar, que não é aquela água clarinha, geralmente quando você vê ela é a mais amareladinha, então a ideia foi essa, e trazer esse ar mais antigo também, né. Olha a quantidade, pessoal, de detalhes, de carinho, com cada um dos detalhes, aí, muita coisa que a gente nem percebe diretamente, mas de maneira subliminada, a gente acaba captando, né, então olha só o resultado que se pode chegar, né, com a conceituação, quem diria, né, então, putz, como o Tiago bem falou, putz, é fácil ir para o caminho do clichê, quando você está falando de um produto de, inspirado no mundo do surf, né, e olha isso aqui, isso aqui é, é sensacional, fica uma coisa mais mitológica, mas quem é do ramo sabe muito bem, né, que o single film vai reconhecer a quilha, vai reconhecer o Stoke Inside, aqui, vai dar risada, tudo mais, mas é, fica um produto extremamente sofisticado, no fim, né, sofisticado e também personalizado, né, porque eles queriam atingir um nicho específico, né, eles já tinham em mente qual era o nicho, né, qual era o surfista que eles queriam atingir, e quais eram os elementos que eles sabiam que eles podiam trazer também para a garrafa, que iriam comunicar direto, o Stoke Inside é o melhor exemplo disso, é uma gíria que uma pessoa comum, ela não vai, ela não vai entender, talvez, né, mas uma pessoa que surfa, ela vai entender de cara o que eles querem dizer, e esse Stoke Inside, ele comunica basicamente todo o conceito deles, assim, tudo o que eles querem passar com isso. Sim, é muito legal. Vamos agora, então, para o Parnaioca, aqui, esse aqui, inclusive, um módulo bastante complexo, bastante sofisticado, lembrando aí, pessoal, a live no YouTube, se vocês têm alguma pergunta aí para fazer para o Tiago, mandem aí pelo YouTube, não pelo Instagram, tá? Parnaioca, inclusive, é uma praia na Ilha Grande, litoral sul do Rio de Janeiro, né, então, acho que a questão dos tons aqui, acho que já tem a ver, inclusive, com a própria praia, né, um branco feito, por exemplo, um blend de dois tipos de melassa cana-de-açúcar, também desse lado de alambique de cobre, aí, como os gins que a gente, que a gente comentou, né, e um detalhe que é muito legal, deixa eu fechar aqui no, girar aqui, é que é o contrário aqui, gente, então fica difícil, olha só o detalhe, esse aqui é um dos detalhes favoritos, aqui, esse corte aqui de faca, como é delicado, né, então, ele queria esse serrilhadinho, que dá essa sensação de selo, ali, né, meio que envolvido pela, pelas ondas aqui, né, então, tem muita coisa legal, e esses detalhes, lógico, né, esse foil dourado aqui também, aqui, tudo aqui, delineando, né, as ondas, aliás, consigo sentir bem aqui, o Vinícius Redef, eu não estou vendo, mas estou sentindo bem ele, então, tem bastante coisa aqui, e um detalhe interessante aqui, ó, os dados variáveis que a gente tem aqui embaixo, ó, para a numeração da garrafa, né, essa fonte manuscrita aqui, né, que realmente parece que foi alguém que escreveu, isso aqui, foi inserido por meio de, de dados variáveis, e da mesma forma que na Amazone, a gente tem aqui a sacadinha, eu virei para mim, eu tenho que virar para vocês aqui, do contra rótulo, que tem esse efeito de vitrofania, deixa eu ver se eu consigo abrir para a câmera aqui, é difícil, é assim, será que vai? vocês conseguem ver a porção posterior do rótulo, olha aqui, ah, dá para ver aqui, olha só que legal, e colorido aqui, né, com bastante efeito, os peixes aqui, então, aqui tem um trabalho bem, bem complexo, né, Tiago? Conta para a gente agora, qual que é a história, do processo criativo aqui da Parnaioca, como que se chegou nesse conceito, como que foi essa troca aí? A Parnaioca tem o rótulo, assim, acho que é o mais trabalhado, em questão de gráfico, assim, né, gráfico de efeitos, né, tem bastante cor, tem relevo, isso aí a CCL ajudou muito, muito, muito mesmo, porque, né, a gente tem que conseguir chegar também no que seja viável para o cliente, né, então, a gente vai ter que adaptar, às vezes, algumas coisas, para conseguir tornar esse projeto viável, e nisso a CCL ajudou super, a gente conseguir construir, e aí a ideia do Parnaioca também, o mesmo, o mesmo conceito dos outros, né, ele é um rum, né, e aí o rum, tipo, geralmente ele está associado a uma estética, assim, de pirata, uma coisa meio clássica, sempre muito classuda, assim, demais e tal, e o André, ele não queria isso, ele queria trazer um rum novo, brasileiro, contemporâneo, né, né, outra pegada, e aí ele já tinha o nome Parnaioca, que é uma praia, né, então, nada melhor do que explorar a própria praia para criar um universo visual, né, então comecei a pesquisar qual era a fauna de lá, qual era a flora, como é que era a paisagem, apesar de nunca ter ido, né, para Parnaioca, especificamente, comecei a pesquisar, e comecei a ver ali, né, pô, quais são os animais que são, que estão ali presentes, que são mais importantes, que fazem, que criam esse link direto, né, e aí surgiu a Água Viva, entre outros vários animais, a Água Viva como uma possibilidade, assim, né, e aí casou super bem, porque a Água Viva é um bicho super diferente, né, maluco, doido, e ele, né, ele se confunde com a água ali, ele está ali flutuando na água junto com as ondas, e era essa pegada, né, toda pegada visual do rótulo do Parnaioca era para passar uma sensação, sabe, a sensação de que você mergulhou ali na água, na praia, e está ali vendo a água ali, as ondas olhando a paisagem na sua frente, né, as montanhas, que lá em Parnaioca você olha, você tem algumas montanhas, assim, né, e sentia essa brisa, né, o barulho da gaivota, enfim, era realmente você sentir essa sensação, ele vai para um caminho muito da sensação visual, assim, por isso que a gente quis trazer o Mais Hot Tank, assim, né, mais o brilho dourado nele todo para trazer essa estética, assim, de sol, né, a gente queria uma coisa solar, então, e aí também... Meio um raio de sol repletindo na água, né, sim, exatamente, a própria tipografia, ela foi criada, inspirada, nesse, nessa distorção que as coisas têm quando são mergulhadas na água, né, você olha qualquer objeto embaixo da água, você vê que ele fica todo ondulado, assim, então, para criar, você vê ali o ar, o parnaioca, ele faz esse ar meio torto, né, então, tipo, de novo, todo o universo visual da criação foi pautado no próprio universo da marca, né, na praia, então, tipo, tudo que está dentro da praia serviu como inspiração para criar. Água viva, as gaivotas, as ondas, a montanha, a luz do sol, né, e aí atrás, a gente, para trazer mais ainda esse reforço do mergulho, eu quis trazer os peixes ali, né, é o fundo do mar, com esse efeito de vitrofria, né, para dar, você olhar a garrafa de frente, você parecer que está vendo um aquário ali, né, então, a ideia foi essa, e aí, de novo, a CCL nesse momento surgiu como elemento essencial para fazer isso tudo funcionar, porque, né, a história desse rótulo envolveu vários processos, várias artes finais, várias mudanças que geraram aí o produto, né. Eu acho que foi até legal, e foi quase por acidente, na verdade, a Paranel ter ficado por último, mas eu acho que ela consolida, bem tudo o que a gente viu aqui, né, na história desses três rótulos, né, que é essa questão de você fazer um trabalho artístico que tem uma profundidade muito maior do que efetivamente a maior parte das pessoas vão captar diretamente, né, mas de forma subliminada elas acabam sentindo esses valores, né, então eu acho que isso é muito legal e aí eu quero aproveitar esse gancho para fazer justamente esse papo sobre a indústria, né, já encaminhando para o nosso encerramento, que é essa questão de choque de cultura, né, porque inovar, fazer isso que você fez aqui é sempre um risco, né, mas geralmente a indústria sempre acaba jogando na zona de conforto, né, por N motivos, pelo tamanho da operação, pela tradição de marca e tudo mais, e perde-se muitas oportunidades como essas que a gente viu, né, então eu não sei se você já teve alguma experiência, aqui foram evidentemente experiências extremamente positivas, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que de forma geral se dá essa relação entre artista e marcas, especialmente quando elas são grandes, né, e que tipo de conselho que você pode dar para um designer como você, um artista como você, que está nesse processo e às vezes precisa ou quer persuadir aí num processo de criação artística o cliente a entender o valor que você está trazendo, né, como que funciona isso? É, uma marca maior, né, uma marca que já está no mercado há muito tempo, já tem uma história, o processo de mudança é um pouco mais complicado, né, ela vai precisar, até por tudo que está envolvido, ela vai precisar realmente se aprofundar totalmente em quais são, em qual é o mercado dela, né, e isso acaba envolvendo vários outros profissionais para criar realmente uma pesquisa de mercado, envolve marketing, envolve design, envolve diversas coisas para poder entender o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, porque a marca que já está feita, já tem uma história, ela já tem várias nuances, né, ela já tem um público, ela já tem um público que está acostumado visualmente com a embalagem, né, então tudo para ela é mais arriscado, mas eu acho que o mercado hoje, ele está mostrando que você pode ir para caminhos que fujam um pouco do que já foi feito e do que é feito, entendeu? Eu acho que o cliente hoje em dia, ele está muito mais disposto, aberto, a consumir um produto que tem uma embalagem interessante, sabe, e ele já, e acho que a gente não pode ficar nivelando por baixo, ou falar, ah, não, isso é muito sofisticado, isso é muito, é, claro que tem um nicho, né, mas eu acho que você não pode abrir mão do design, a gente tem vários exemplos que mostram que quando você faz um produto, pode ser o mais simples possível, como uma embalagem de macarrão, de massa, ou uma embalagem de alguma outra coisa que é um produto do seu dia a dia, quando você inova um pouquinho, aí isso não precisa você fazer um super investimento de mudar tudo, né, você às vezes com uma visão mais focada na estética, você consegue criar uma outra coisa que vai atrair muito mais público, sabe? Sim, eu acho que o maior exemplo disso que você falou tão bem, é a indústria da água, né, porque você consegue agregar tanto valor, que você tem diferenças de mais de mil por cento em valores de água, no mercado de água prima, e vamos lá, né, a não ser que você seja o maior expert de degustação de água no mundo, o maior parte das pessoas, na verdade, não vai perceber diferença nenhuma, mas porque ela compra, por causa da experiência, Então, faz parte de tudo isso, parte essencial, na verdade, né, o rótulo, a embalagem, ou o próprio recipiente, né, então, muitas vezes, perde-se grandes oportunidades por questão de custo, né, falando, meu, ah, não tem processo demais, vai ficar caro, e às vezes até falta de conhecimento, né, do fabricante, às vezes, a empresa, né, como o caso da CCL, tem soluções que vão baixar o custo, mesmo combinando uma série de processos diferenciados, né, como o caso do ASD, né, o processo é que permite aí você ter impressão digital com processos tradicionais combinados, e às vezes, por essa limitação, você acaba perdendo grandes oportunidades, inclusive, de você aumentar o valor do produto, pela experiência que a embalagem proporciona, né, como o caso da indústria da água, né. É, e água e bebida também, você está lá no mercado, né, ou numa loja que venda bebidas, você até lá, você não conhece, sabe, você só conhece um gin lá, que você já bebeu, ou você quer experimentar um outro, mas você não sabe se o gin é bom, né, porque o produto, ele tem que ser bom, claro, mas o primeiro, o que vai atrair o cliente primeiro, é o vidro, é a garrafa, é o rótulo, é a embalagem, né, então, é muito importante, assim, porque é o que vai seduzir primeiro, né, design é isso, você tem que seduzir também, ele tem que ser funcional, ele tem que funcionar, isso é o essencial, ele tem que seduzir também, ele tem que encantar, e aí você encanta com uma história, né, com o significado, e aí, emendando na sua pergunta, é uma dica que eu dou, assim, para quem está querendo, realmente, entrar nesse mercado, de criação, é você realmente pesquisar, você estudar o seu cliente, estudar o que você está fazendo, você tem que perder, a maior parte do tempo, é você entender, você ter certeza, do que você quer fazer, do qual, o caminho que você vai seguir, você sabendo o caminho, depois é muito mais fácil, o cliente, ser convencido, ou entrar na história, entendeu, se você explicar, e aí você tem que realmente, apresentar isso, de uma maneira, que o cliente consiga entender, né, que seja fácil do cliente entender, porque tem cliente que é leigo, né, sobre o, sobre design, ele não entende, né, o que é o design, ou as possibilidades disso, então, você tem que fazer ele, ele entender o que você está querendo dizer, e quando você consegue, com tudo amarrado em conceito, em propósito, em porquês, o cliente, muito, muito dificilmente, ele vai, ele vai, é, querer mudar alguma coisa, ou vai olhar e falar, pô, não era isso que eu estava imaginando, porque, você imaginou uma coisa, você está, você está explicando para ele, ele poderia não estar imaginando isso, mas agora ele está, ele vai imaginar o que você quis, entendeu, ele vai olhar ali, e vai, pô, isso aí dá muito caminho, dá muito caldo, então, acho que vale a pena seguir, então, a minha dica é essa, assim, acho que eu vejo muito, muitos designers, que às vezes, pelo tempo, a coisa tem que ser feita rápido, ou pelo prazo, eles acabam atropelando um pouco, essa parte do conceito, do estudo, da pesquisa, e vão direto para a criação, e aí, quando uma criação, ela não está, é, amarrada, isso é muito fácil, do cliente não estar envolvido também, ele não se sentir envolvido, porque, né, ficou, ficou, ficou muito aberto, ficou muito no ar, e fica vazio, né, fica vazio, uma história, e não precisava, na verdade, nem conhecer toda essa história, que você conheceu, mas, a gente vê aí, o melhor exemplo aqui, no caso, seria o próprio Single Ream, né, bem como os outros aqui, na verdade, na Paranayoc e o Amazon, é, você tem uma história aqui, né, e embora, você está vendo na prateleira ali, alguma coisa está sendo contada para você, e naquele momento, você não sabe o que é, né, então, acho que a importância, dessa conceituação, que você falou, é isso, né, você criar um conceito de arte coeso, né, uma coisa que, que não seja puramente gráfica, ou, enfim, uma miscelânea de elementos ali, que combinam por bases cromáticas, ou de fontes, né, tem, tem elementos culturais, né, em cada um desses, desses rótulos, dessas criações, né, acho que essa foi a grande, a grande sacada, a grande coisa que, que a gente aprendeu contigo aí, nessa, nessa live, a importância desse processo, né, de fazer essa, essa pesquisa, e de você introduzir, realmente uma cultura da criação, é, por trás, né, antes, mesmo do primeiro traço sair, você ter aí, realmente, uma, uma pesquisa bem estruturada, né. Exatamente. E, pessoal, eu acho que agora a gente está se aproximando aí, de uma hora, né, de, de, de live, então a gente vai se encaminhando aí, para o, para o nosso encerramento, vocês estão vendo aí na tela, um QR Code aí, se você apontar aí o celular, aí, nesse momento aí na tela, você vai conseguir acessar aí, é, um, um endereço, onde a gente está explorando, uma série de temas, sobre embalagens, inovação, tecnologia, muito que a gente está falando aí, que a gente falou nessa live aí, a gente está explorando uma série de conteúdos aí, em forma de vídeo, então, acessem aí, que é muita coisa interessante, já está acontecendo, e vai vir aí, é, para todos vocês. É, Tiago, eu queria agradecer muito a sua participação aí, na nossa live, foi muito enriquecedor, aprendi, pessoalmente, aprendi muito também contigo aí, com essa parte toda de conceituação, foi muito legal mesmo, então, gostaria de agradecer muito aí, a sua participação, e todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, e parabéns, aliás, pelas criações aqui, que realmente são formidáveis. Obrigado, cara. Obrigado, e agradeço demais essa oportunidade, realmente, é, como eu falei lá no começo, é um, é um reconhecimento, além de qualquer prêmio, de qualquer premiação, né, ver que as pessoas estão realmente, admirando, e querendo, entender um pouco mais, de como isso foi criado, isso para mim é o que importa, assim, sabe, o prêmio é, é, ele é uma consequência, assim, sabe, ele, o trabalho está bem feito, o prêmio vem, mas, acho que é mais isso mesmo, então, assim, obrigado mesmo por ter me convidado, acho que a conversa aqui deu para contar um pouco dos detalhes de cada rótulo, né, de cada bebida dessa, que cada uma tem um universo particular, lá, e é isso, obrigado a CCL também, por sempre apoiar, aí Renato, a Sury, Ivan, todo mundo aí, e sempre dar o maior suporte aí na criação. Maravilha, pessoal, então, agradeço aí, novamente aí, a participação do Tiago, a participação aí, todo mundo que, que acompanhou a gente na live aí, imagino que esse vídeo vai ficar disponível aí, para todo mundo poder assistir depois, então, tem muita informação legal aí, para, para, mas acho que não está aparecendo para você, agora está aparecendo, novamente aí, ô Tiago, fala para a gente aí, os direitos das suas redes sociais aí, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, poder acompanhar? Então, gente, para quem quiser realmente conhecer o meu trabalho, eu estou sempre postando lá, uma mistura lá de embalagem, tem logo, tem arte, tem gravura, está tudo junto lá no meu Instagram, que é o Tiago Mod, Tiago com TH, pode entrar lá, eu estou sempre querendo conversar também, tirar dúvidas, dúvidas, vamos estar junto aí. Maravilha, pessoal, então sigam, eu já estou seguindo aí o Tiago, muita coisa legal mesmo, então é isso, pessoal, muito obrigado aí, a participação de todo mundo aí na live, muito obrigado novamente aí, a você, Tiago, e nos vemos numa próxima aí, um abraço. Valeu, Juliano, obrigado. Valeu. Fechou aí? Terminou a transmissão? Terminou a transmissão? Tchau, TCL aí, está acompanhando a gente aí, uma boa noite aí, valeu por acompanhar a gente aí na live, valeu mesmo. Primeira live, tem sempre aí as coisinhas para a gente adaptar aí. Tchau, 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 Tchau,